Oi gente, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo porque saiu a nova atualização do jogo Albion Online e eu baixei para ver se roda no meu celular Samsung Galaxy A70. E gente, a versão anterior não funcionava e essa continua não funcionando. Eu não sei se é um problema de proteção desse celular, se é problema de Android, ele tem as especificações mínimas que no site do Albion Online pede, diz que roda, né? E assim, não há o que eu faça que ele roda. Então, deixe nos comentários se com vocês acontece a mesma coisa, qual o modelo de celular de vocês que roda e se alguém conseguiu fazer com que rodasse no Samsung Galaxy A70. Vamos ver, ele fica pensando, ele pensa até completar os 99% aqui. Bom gente, aí aqui ele pediu meu login e minha senha, eu já tenho conta, tá? Eu preenchi e ele fica nessa tela. Ele não sai disso. Se você puder deixar nos comentários se acontece o mesmo com você, para a gente tentar achar um modo com que rode esse Albion Online no celular, certo? Bom gente, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.